Pronto pessoas, tudo bom com vocês? Primeiramente quero dizer aqui que é um prazer muito grande de estar falando com vocês aqui no primeiro congresso brasileiro de ciências biológicas online. Eu quero agradecer o convite de toda a comissão. Então assim, para quem não me conhece, meu nome é Andrei, eu sou professor de biologia aqui em Recife, Pernambuco, e aqui em Recife eu leciono tanto na rede particular como na rede estadual. E assim, eu estou trazendo esse tema para vocês hoje que a gente está falando aí sobre as soluções audiovisuais nas aulas de biologia, porque há mais ou menos dois anos e meio eu comecei a trabalhar com a plataforma do YouTube e direcionalmente com a parte do YouTube Edu. Hoje eu tenho um canal que recebe a chancela do YouTube Edu, que é exatamente uma parte dentro do YouTube que é voltado só para a parte educacional. Então há mais ou menos dois meses, ou melhor, dois anos e meio. Como eu disse a vocês, eu já venho trabalhando aí no YouTube com alguma frequência e hoje eu consegui para um canal recente, para um canal novo, eu consegui um número, eu tenho um número de visualizações de áreas muito boas. E assim, essa sacada de você trabalhar com essa parte audiovisual, eu vi que melhorou muito a minha parte profissional no presencial, porque me fez sair um pouco uma zona de conforto que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, tá? Me fez chacoalhar, me chacoalhou um pouco mais, tá? Para todas as áreas, assim, me tirou meio que numa, dessa zona de conforto mesmo. E vocês vão ver, e assim, vocês estão vendo, né, que por tudo que aconteceu aí durante o ano e por tudo que está acontecendo ainda por causa dessa pandemia, assim, muitos, muitos dos professores, né, muitos da gente tivemos que começar a nos mexer mais para garantirmos que o aprendizado chegue ao aluno, tá? Então assim, nessa, coincidentemente ou não, né, infelizmente por causa dessa crise da pandemia, a gente, muitos professores estão tendo que se atualizar muito nas ferramentas tecnológicas. E vocês vão ver que todas essas ferramentas tecnológicas que eu vou falar hoje são ferramentas tecnológicas que levam a gente para essa coisa do mundo do audiovisual, né? Porque a partir do momento que a gente perdeu a nossa capacidade de ministrarmos nossas aulas de forma presencial, a única ferramenta que faz com que você tenha contato com o seu aluno é exatamente as ferramentas audiovisuais, tá? Então assim, parece meio que eu estava adivinhando ou que todos os outros professores que já trabalham, já têm uma expertise nessa coisa do audiovisual, estavam adivinhando, mas claro, a gente nunca queria, a gente não queria ficar em evidência com os nossos trabalhos, a gente não queria que as pessoas caíssem no mundo audiovisual por causa de uma crise dança, tá? Então assim, foi por causa desse trabalho do audiovisual que eu também cheguei no Canal Futura, eu fui aluno da turma do Canal Futura, que é o que a gente chama de Geração Futura Educadores, tá? Que de seis em seis meses eles levam para o Rio de Janeiro, para as instalações do Canal Futura, 20 professores escolhidos que passam por uma seleção lá, que eles abrem você, qualquer um que está assistindo aqui a essa palestra, é, pode, pode aí se, pode buscar qualquer informação sobre o Canal Futura, porque eles abrem essas turmas de seis em seis meses, aonde você passa uma semana lá no Rio de Janeiro dentro do Canal Futura, mergulhado dentro da Globo, tudo, que é uma das melhores partes, assim, tudo pago pelo canal, tá? Para que a gente trabalhe e aprenda a trabalhar com essa parte, com esse mundo audiovisual voltado só para a parte da educação. Eu acho que foi uma das maiores experiências que eu tive depois da, depois que eu saí da faculdade, porque a gente sabe que nos nossos, principalmente nos cursos de licenciatura em ciências biológicas, eu acho que nenhum curso prepara o aluno para esse mundo audiovisual, que vocês vão ver que, assim, eu acho que vai ser o maior legado que essa crise dessa pandemia vai deixar para a gente como professor, tá? E assim, não estou falando só do professor de biologia, eu estou falando do professor de qualquer matéria. A gente vai ver que a gente está tendo que amadurecer, a gente está tendo que atualizar, a gente está tendo que tirar um atraso aí de pelo menos 10 anos da nossa forma de dar aula por causa de uma crise, está indo meio que num apulso. E a gente vai ver que, para a gente que usa a área de ciências biológicas como uma ferramenta da licenciatura, ou seja, para a gente que trabalha na licenciatura com as ciências biológicas, eu acho que vai ficar muito difícil, eu acho que é um caminho sem volta depois dessa crise a gente se afastar como um todo do mundo audiovisual, tá? Então, assim, a minha primeira sugestão que eu dou a vocês é que vocês, depois dessa palestra, vocês entrem no site do Canal Futura, procurem lá na comunidade dos Educadores Futura do Facebook para se atualizar e para quem sabe vocês não estejam lá no canal daqui a seis meses lá mexendo com ferramentas audiovisuais para que vocês criem e para que vocês aperfeiçoem a expertise. Quando eu fui para lá, eu já tinha mais ou menos um trabalho no audiovisual, mas eu fui para lá para lapidar, para tirar exatamente as minhas arestas, para melhorar a minha expertise. Aí vocês vão ver que a gente tem um retorno muito grande em sala de aula com isso aí. É incrível como aumenta a nossa interação com os alunos, quando a gente se aproxima deles de uma forma tecnológica, porque a gente sabe que eles vêm de uma geração em que eles são nativos da tecnologia, eles são nativos dessa coisa à distância, né? E pelo menos eu não sou, eu sou uma pessoa que eu tive que mergulhar, a gente teve que entrar. Então, assim, a gente tem que sair dessa zona de conforto para entrar nisso aí. Então, a finalidade dessa palestra hoje é falar exatamente algumas soluções audiovisuais nas aulas de Biologia. Não vou ensinar aqui ninguém a ser youtuber, não vou ensinar ninguém, mas assim, eu vou dar estratégias e mostrar algumas ferramentas, assim, que vocês podem, depois dessa palestra, buscar e quem sabe se aperfeiçoar mais ainda, se você já tem uma expertise no audiovisual. Ou quem sabe dar o pontapé inicial, porque vocês vão ver que vocês vão se aproximar muito do alunado de vocês, para quem trabalha com isso em sala de aula. Tá? Então, assim, para começar essa palestra, primeiro eu escolhi essa parte aí da classificação dos recursos didáticos, tá? Então, acho que a primeira coisa que eu acho importante é a gente lembrar qual é a classificação dos recursos didáticos, principalmente dentro dessa parte aí educacional. Quando a gente trabalha com esses recursos didáticos, ó, a gente tem os recursos naturais, a gente tem os recursos pedagógicos, ó, a gente tem os recursos tecnológicos, nós temos os recursos culturais, e por último a gente tem os recursos audiovisuais, que é onde eu vou me empreender. Aí só foi uma lembrança daquelas aulas de didática que a gente tem na faculdade, daquelas aulas sobre educação, quando a gente começa a trabalhar com essa parte da licenciatura de uma forma mais propriamente dita dentro das universidades. Aí, assim, eu também estou trazendo para vocês aqui o que são recursos audiovisuais. E, assim, de todos os conceitos que a gente tem, dentro do jornalismo, a gente diz que o recurso audiovisual é todo meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais e sonoros, ou seja, tudo que pode ser visto e ouvido ao mesmo tempo ou separadamente. Porque o que é que acontece? Uma coisa que cresce muito na área do concurso, e não é de hoje não, já vem crescendo há algum tempo, é a ideia dos podcasts. Porque a gente sabe que tem muito professor que não gosta, que não tem essa expertise de estar com a cara na câmera. E como eu sei que tem muita gente que não gosta de estar com a cara na câmera, não gosta de estar conversando, tem muita gente que é muito mais confortável gravar só a voz. Faz um podcast. Então a gente já tem várias ferramentas, a gente já tem uma tonelada de professores que até durante essa crise da pandemia, um dos recursos foi mandar podcasts. Agora, assim, eu só quero que vocês, depois eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, a gente só tem meio que entender qual é a nossa realidade. Porque, assim, podcasts de aula são podcasts muito técnicos, tá? E, assim, dependendo da faixa etária que você trabalha, o podcast não vai ser uma coisa que, vamos dizer assim, vai ser atrativa. Eu sempre digo assim, o podcast técnico, o podcast educacional, ele funciona com muito mais eficiência em pessoas que já têm um nível de maturidade maior, tá? E pessoas que têm objetivos já bem traçados. Por exemplo, é muito difícil você pegar um podcast e entregar para um aluno de Fundamental 2. Não são todos que vão ter a paciência para parar lá 30 minutos, tirar a sua música do fone para botar lá a voz do professor falando de uma coisa técnica e para algumas coisas que são bastante abstratas, tá? Então, a gente tem que estar muito antenado qual é o nosso público, tá? Aí, saindo dessa parte aí dessa coisa dos recursos audiovisuais, eu botei aí recursos audiovisuais e sala de aula. combinam? Aí, assim, o que é que vocês acham? Será que um recurso audiovisual, ele combina com a sala de aula? E aí, combina? Claro que combina, né? Assim, é uma coisa que hoje é quase impossível a gente imaginar, tanto na educação básica como na graduação, na pós-graduação, a gente não ter recursos audiovisuais dentro de uma sala de aula, principalmente para algumas matérias, para aproximar muito o aluno da realidade, né? Porque imagina antigamente que a gente só tinha quadro, né? A gente só tinha giz, a gente praticamente não tinha recurso nenhum audiovisual nas escolas básicas. Na faculdade é que a gente encontrava uma coisa ainda, uma coisa mais precária, né? Por exemplo, eu sou do tempo das transparências, né? Os professores andavam com uma pasta cheia de transparências, eu mandava fazer transparências nas xerox para apresentar trabalhos na graduação, e olha que eu não sou tão velho não, viu? Mas a gente tinha esses cuidados e olha que recurso que a gente hoje em dia, a gente não fala mais nem nessa coisa de transparência, né? Tem gente que tinha aqueles discoszinhos com aquele projetor bem primitivo que o professor ia com aqueles cartuchoszinhos, então vê, isso numa graduação, imagina numa escola que não tinha nada, o máximo era um videocassete e uma fita, aí depois passou para o DVD. Então, assim, os recursos audiovisuais na sala de aula não são de hoje, são de muito lá atrás, já tinha recurso audiovisual, música, áudio. Qualquer professor que nunca colocou uma música, né? Por exemplo, numa aula de educação física antigamente. Então, assim, os recursos audiovisuais e a sala de aula, eles meio que estão juntos desde o começo, tá? Agora, a gente só deu uma melhorada com a ajuda da tecnologia. A gente deu uma melhorada. Aí, assim, eu trouxe aqui isso aqui, ó. Como começar? Como começar? Porque, assim, eu sei que tem muito professor que tá na sua zona de conforto, eu particularmente, eu acho hoje em dia que eu ainda demorei muito pra começar a mexer com essa coisa audiovisual, vamos dizer assim, de uma forma mais profissional, né? Porque se eu tivesse começado antes, eu acho que os meus resultados já estariam bem maiores, tá? Então, assim, eu acho que eu já teria chegado ao canal futuro mais... o canal futuro mais cedo, eu acho que eu já teria com autoridade maior no YouTube e tal, a gente teria mais visibilidade. Então, assim, eu já consegui várias coisas, mas pra conseguir, a primeira pergunta que eu tive foi assim, tá, como começar? Ah, né? Eu tinha que sair da minha zona de conforto, porque, assim, por mais que você depois vá pesquisar aí e você vá... Ah, André é um cara altamente high-tech, ele adora essas coisas da tecnologia. Pelo contrário, eu sou um cara altamente raiz. Na minha sala de aula, que eu sou professor de ensino médio, tá, eu sou professor de cursinho, então, assim, pra mim, a mágica é só três pilotos e o quadro. Eu tenho que fazer essa mágica ali. Eu tenho que fazer acontecer ali. Aí, é muito difícil, até pra usar um slide eu não me sinto assim, porque eu acho, assim, uma aula de slide, em alguns casos, uma aula enfadonha, né? Então, assim, eu fico muito antenado e eu particularmente gosto de uma coisa bem dinâmica e tal, porque eu acho que quando o aluno fala, participa, que é o que a nova educação fala. Quando você bota o aluno mesmo de uma forma protagonista como você, eu acho que o aprendizado é maior, o retorno é maior. Então, assim, eu também passei por essa pergunta, como começar? Pra mim, foi uma quebra de paradigma muito grande. E aí, eu selecionei alguns itens, assim, ah, mas como começar? Aí, por exemplo, eu botei aqui, ó, primeiro, esteja aberto pra mudanças. Olha, é o primeiro passo que você, professor de biologia, que tá me assistindo agora, você é amigo de profissão, você é biólogo, que tá me assistindo agora, que pensa em virar professor, a primeira coisa que você vai ter que tá bem antenado é que, assim, você vai ter que tá aberto pra mudanças. Aí eu trouxe essas duas imagens aí, né, de pessoas que estão abertos pra mudanças. Eu acho que quando a gente tá aberto pra apertar o famoso F5, quando a gente tá aberto pra nos atualizarmos, a gente tá preparado pra qualquer coisa. E falando um pouco de mercado de trabalho, a gente nunca vai estar fora do mercado de trabalho. Eu sei que muitos amigos meus, professores, assim, que não estão na rede particular, até aqui mesmo, aí passam em um, dois concursos públicos, aí meio que, ah, André, eu quero, ah, eu quero só, agora eu tô tranquilo, pra mim já deu. Mas, assim, até aqui, eu também não tenho um concurso público, eu tenho um vínculo de concurso, mas até a gente mesmo, eu digo assim, principalmente a gente que só tem a parte pública, a gente tem que tá mais aberto ainda pra mudança, a gente não pode se acomodar. Porque por nossa estabilidade profissional, essa estabilidade profissional, muitas vezes, leva o profissional pra um engessamento, pra um estacionamento que não tem mais volta. Ou seja, a gente vê que eu particularmente tenho vários amigos professores que eu vejo assim por seriam grandes professores, grandes professores, mais do que já são se não tivessem deitado no berço esplêndido do concurso. Porque, assim, tem gente que acha que já sabe que aquilo ali o que vai dar já deu e não tem mais. Aí, quando você não tá aberto pra receber algumas coisas, até quando alguém chega perto de você e vai tentar abrir teu olho, você pode receber de uma forma estranha. Então, é por isso que eu digo, independente se você que tá me assistindo, se você é da rede particular, se você é da rede pública, se você tem os dois vínculos, se você ainda não tem e quer entrar num concurso que seja estadual, federal ou municipal, vocês sempre estejam abertos pra mudanças. Sempre. Tá? Sempre. Porque isso é que vai ser a máquina que eu digo assim, pra te manter vivo profissionalmente. Essa coisa do desafio, pelo menos pra mim, funciona muito assim. Tá? Então, depois, ó, eu coloquei aqui. Leve em conta que toda mudança leva um tempo pra acontecer. Olhe, você entrar nesse mundo audiovisual também não é do dia pra noite. Tá? Não é do dia pra noite. Você não vai sentar e olhe que hoje tá muito melhor. Hoje tá muito melhor. Mas mesmo assim, pra você entender todas as partes minuciosas que a gente tem nesse mundo audiovisual, principalmente a gente que é professor, de tá gravando aula, pra você chegar numa expertise, pra você chegar numa qualidade técnica que valorize a sua qualidade profissional, vai levar um tempo. Tá? Não é do dia pra noite. Eu sempre digo muito isso. Tem professores que são perfeitos atrás da câmera. Quando vai pra frente da câmera é um recomeço. Tá? Então vocês vão ver que é um recomeço todo novo. Por mais que você já tenha sua carreira meteórica dentro da área da licenciatura, mas quando você vem pra frente da câmera é um recomeço. Você vai ter que dar um passo depois do outro e depois outro e depois outro até você chegar numa qualidade técnica que seja compatível com a sua qualidade profissional. Quando eu falo de qualidade técnica, tá? Eu tô falando da qualidade técnica dessa parte aí da produção de vídeos. Beleza? Então isso aí vai demorar. Isso vai demorar um tempo. Não é do de... Por mais que você sente no YouTube, que você sente lá na frente do YouTube e você assista maratone aí dois dias de todos os tutoriais, mas não adianta você passar dois dias maratonando tutoriais de tudo. Se vocês não tiver com a prática, com a prática, com a prática, porque isso você vai... Essa experiência da parte técnica do audiovisual você só vai ter com a prática, do mesmo jeito que você ganhou a experiência da sala de aula. Tá? Então tudo vai levar um tempo. Paciência, amigos. A gente tem que ter paciência. Depois disso aqui, ó, uma coisa que a gente vai ter é dialogue, que é uma das coisas que, pelo menos assim, eu sinto muito, eu sinto muita restrição ainda de algumas pessoas, né, de alguns profissionais, eu não sei se no meio que vocês vivem assim, mas dialogue com outros professores. Dialogue com outros profissionais que já tenham essa experiência do audiovisual, porque isso vai te ajudar. Tá? Por exemplo, eu mesmo, eu tive muita dificuldade no começo porque muita gente, pouquíssima gente trabalha com isso, muita gente não queria nem saber, entrava naquela história, tu tá arrumando trabalho pra tu, né, tu vai arrumar mais trabalho. Então assim, como muita gente não se interessava pra isso, pra mim ainda foi muito pior, né, e pras pessoas que eu encontrava que tinham expertise, nem todo mundo tem o coração aberto pra dar tudo também pra gente. Tá? Então isso é uma das coisas que eu tenho bastante cuidado e assim, depois dessa palestra de quem quiser me procurar, eu ajudo e tiro qualquer dúvida que você queira montar, qualquer coisa, você queira começar a trabalhar com audiovisual, eu não tenho problema com isso. Tá? Eu juro que eu não vou fazer uma pessoa passar o que eu passei no começo. É complicado até você, você ficar até o tutorial do YouTube sozinho, sem ninguém perto pra dizer, ó, corta isso aqui. Complica, mas o diálogo sempre é importante. Ó, depois eu tenho assim, mapeia equipamentos possíveis de trabalhar em sala de aula. O que é que eu digo? Por mais que você queira, por mais que você queira trabalhar com audiovisual, eu ainda vou abrir essa coisa pra uma parte aí mais ampla. Mapei quais são as possibilidades de vocês. Porque assim, Andrei, teve uma realidade. Vocês que estão me assistindo agora, podem ter outra realidade totalmente diferente. Tanto pra melhor, como pra pior. Então, vocês tem que estar bastante antenados no que vocês vão produzir. Tá? Então assim, vocês tem que mapear quais são as condições técnicas de vocês, até pra não fazer uma porcaria que prejudique o seu nome. Porque lembre que quando a gente vem com essa carinha aqui pra frente da tela, não interessa o que você fez, vai valer a sua carinha e o seu nome. Então por isso que essa escolha de você ir pro mundo audiovisual é mais difícil. Por mais que pra muita gente tá sendo meio que no apulso agora, por causa de toda essa crise que a gente tá passando na educação, por causa dessa pandemia do Covid-19, tá? Mas, por mais pressa que a gente tenha que ter, mas a gente tem que lembrar que é nosso nome que tá no meio. Então a gente tem que mapear quais são as nossas condições técnicas. Quando a gente voltar pra sala de aula, quais são as condições que a gente tem na sala de aula, que eu sei que muitas vezes, principalmente na rede pública, são pouquíssimas, pra não dizer nenhuma. A gente tem que realmente fazer... A gente tem que fazer verdadeiros milagres, tá? E depois a gente ainda tem que pensar no aluno como é que ele vai receber isso e o que é que ele tem pra poder dar conta disso, tá? Então isso é uma coisa importantíssima. Essa coisa de você mapear e botar o pezinho no chão, eu sempre digo. Pra você começar a entrar nessa área, você vai ter que botar o pezinho no chão. Não imagine que se alguém tiver fazendo isso, pensando em ganhar dinheiro, que vai botar a cara na tela e vai virar milionário, não vai. Na educação, não é isso. Com raríssimos, dos raríssimos, dos raríssimos casos, tá? Não é isso. Você pensa que isso é mais pra que você... Isso é mais uma forma de ajuda ao próximo do que uma ajuda propriamente dita de forma financeira. Eu olho muito mais pra uma ajuda próxima e pra um aperfeiçoamento técnico meu, pra que eu consiga usar no presencial, pra que eu consiga melhorar no presencial e pra que eu consiga me manter ativo no mercado por mais tempo. Tranquilo? Depois eu tenho isso aqui, ó. Vê. Explore com os alunos o potencial de criar vídeos. Ou seja, o professor também tem que ser esperto pra algumas coisas. Porque assim, quando o professor começa a gravar vídeos, o professor vira uma produtora. Você vira meio que sua própria produtora. Como você vira meio que sua própria produtora, você pode pedir ajuda a pessoas que já nasceram dentro da tecnologia. Porque é incrível como alunos que têm o mínimo de recurso tecnológico, eles deslancham muito mais rápido do que a gente. É incrível quando você vê aquele aluno lá no final da sala caladão, que você diz assim, Ah, o cara só faz dormir. O cara passa o dia todinho jogando. Aí quando tu chega lá e pergunta qualquer coisa tecnológica, o cara diz tudo. Então, explorem com os alunos esse potencial. Botem os alunos pra trabalhar também. Crie atividades de sala. Crie trabalhos. Aí, de vez de ele te entregar um trabalho físico, ele entrega um produto audiovisual pra um determinado tema da biologia. Vocês vão ver que vocês meio que ficam assim, entusiasmadíssimos com o que eles vão entregar. É incrível as coisas que chegam pra gente. Então, isso é também uma dica importante. E assim, e por último, planeje. A gente tem que ter planejamento. Tá? Aí é onde muitos amigos meus não gostavam no começo dessa ideia. Porque isso gera um trabalho. Ah, André, eu vou ter que planejar uma aula pra sala de aula e pra eu gravar? É. Porque vocês vão ver que, muitas vezes, a aula da sala de aula não dá pra se tornar um vídeo. Então, do mesmo jeito que você planeja, do mesmo jeito que você planeja uma aula presencial, a gente vai ter que sentar e planejar uma aula audiovisual. Tá? É o que as pessoas chamam lá no jornalismo, você tem que criar um roteiro. Tá? Você vai ter que criar um roteiro. E é isso que eu digo. Se não tiver planejamento, não funciona. Lembrem que a aula presencial, na maioria das vezes, ela vai ter um começo, ela vai ter um meio, mas não necessariamente ela precisa ter um fim naquela aula. Pode ser que você vá pra outra aula, que geralmente a gente tem mais de uma aula na sala de aula, e você complementa aquela aula. E geralmente no audiovisual, não. Por mais que você pegue alguns determinados temas, mas você tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Tá? E com algumas técnicas pra que você prenda o cara, pra que o cara consiga ter assistido do começo ao fim, entenda que a coisa teve um nexo, teve um começo, teve um meio, tem um fim. Então eu digo, a coisa de você roteirizar a aula, como o pessoal do jornalismo gosta, o pessoal da dramaturgia gosta de falar muito, você roteirize seu vídeo, roteirize sua aula, sua aula, seu audiovisual. Claro, tem aulas que você vai dar, que você já sai com a aula planejada na cabeça, que aquilo ali pode ser muito bem adaptável, ou com algumas raríssimas coincidências, daquele jeito ali já pode se tornar um vídeo. Tá? Mas na maioria das vezes a gente tem que ter dois planejamentos. É por isso que muita gente larga o audiovisual. Porque você é como se você arrumasse outro tipo de planejamento. Tá? Mas assim, planejando, vocês vão ver que vocês não têm erro. Sempre vai ser sucesso. Sempre. Beleza? Aí o que é que acontece? Saindo dessa parte aqui, eu trouxe algumas sugestões. Aí vamos lá. Pronto. Ó, eu trouxe algumas sugestões de materiais de fácil acesso. E baixo custo. Tá? Olha, pelo amor de Deus. Eu coloquei uma câmera, o pessoal sempre ri quando eu coloco isso aí. Eu baixo custo. Olha, uma câmera não precisa ser zerada. Você tem vários sites de câmera, tá? Que vendem câmera usada. E geralmente quem usa esses tipos de câmera não acabam. Então ela acaba se tornando um produto de baixo custo. Tá? E até muitas vezes muito mais barato do que um próprio celular que grave com um pouquinho de qualidade. Então assim, as primeiras sugestões de materiais que eu tô trazendo pra vocês é o celular. Eu particularmente, todas as minhas gravações, todas as minhas gravações são feitas no celular. Eu não uso câmera. Tá? Porque assim, eu sou um cara que eu acho que eu sou muito agoniado. E pra mim, quanto menos coisa eu andar, melhor. Então, eu tenho, depois vocês vão ver aí, eu tenho um mini estúdio lá pra gravar minhas aulas. Não tem câmera. Só tem um tripé. Porque a gente precisa estabilizar o que, você precisa estabilizar a sua ferramenta de gravação. Eu acho que é o principal ponto, essa estabilização. Aí eu tenho lá um tripé, que eu chego lá, boto meu celular, e desse celular aí, eu começo a gravar a aula. E eu vou mostrar a vocês que no próprio celular eu edito minhas aulas. Tá? Eu edito. Eu acho que eu sou, eu acho que eu sou um dos poucos, eu sou o único da plataforma YouTube Edu, que grava e edita no telefone. E assim, só sabe quem me conhece. Só sabe quem me conhece. Eu consegui chegar numa expertise, numa rapidez, que eu ganho assim, o que as pessoas levam aí, horas, dias pra editar uma aula, eu edito em 10 minutos no telefone. Então eu tive que me tornar, eu tive que deixar mais prática essa minha rotina audiovisual. Tá? Então assim, depois eu convido todos vocês aqui pra ir lá no canal Biologia com Tubarão. O professor Andrei tá lá, é só botar a Biologia com Tubarão já aparece. Vocês vão ver que todas as minhas aulas tem uma qualidade técnica, tem uma qualidade técnica muito boa pra o que a gente tem no mercado. Tá muito boa. Eu posso dizer com muito orgulho que eu não fico atrás de nenhuma plataforma dessa paga de aula com um celular e um tripé. e um microfone com um fio pendurado. Tá? Mas assim, respeito quem quer fazer com câmera. Mas é porque quando você vai pra câmera, você gasta dinheiro com o celular e com a câmera. Eu só resolvi gastar dinheiro com o celular. Tá? O microfone é importantíssimo, um lapelinha, é importantíssimo. Você tem lapelas aí de 10 reais, 9,90, 5,90. Tá? E você vai dizer assim, Andrei, mas se for pra... Tá bom, aí tu compra um alongador de 5 reais, aí tu ganha 3 metros de fio aí e dá pra gravar tranquilamente dependendo do que você vai gravar. Se você estiver gravando um vídeo como essa palestra, com um lapelinha desse de 5,90, com um fiozinho aí de 1 metro, você grava tranquilamente. Esse tripé de mesa, que é o tripé que eu uso também quando é pra gravações rápidas, quando não é pra gravação de aula, mas quando é pra gravação assim de cara, voz e slide, eu uso um tripézinho desse que tá aí, que aqui na minha cidade eu compro por 9 reais, tá? Se peixe encher eu compro 2 por 15, então não tem custo. E se você precisar de uma iluminação, se você vai criar um ambiente parecido com uma sala de aula e precisar de uma iluminação, aí você vai precisar de pelo menos dois softboxes, que é o que tem aí, que é exatamente esses dois guarda-chuvas aí com lâmpadas. Tá? Então assim, esse softbox aí, tu entra no mercado livre e compra tranquilamente. É só botar lá, par de softboxes, tem de todo preço. Já chega com lâmpada, guarda-chuva, chega tudo. Você já monta e usa. Pronto. E assim, dura absurdamente a lâmpada. E a lâmpada é barata, depois de trocar, você vai pegar a lâmpada e comprar na tua... E assim, demora muito, muito, muito. Então assim, são coisas altamente baratas. São coisas assim, tirando o celular e a câmera, tu vai gastar aí, sei lá, 300 reais, tu tem tudo. porque um celular provavelmente tu tem. E provavelmente teu celular já grava muito, porque todos esses novos smartphones já tem câmeras absurdas. Câmeras que gravam de forma absurda. Então é por isso que eu digo, pra quem quer ser o raizão de ter que já tem uma câmera, ou quer comprar uma câmera e tal, vai pra lá, bota do nada da câmera. Eu não gosto. E assim, eu sou bastante pirandeiro pra algumas coisas. Então assim, câmera, meu dinheiro não vai ver nunca. Então assim, são coisas que a gente pode usar e de forma bem tranquila, você vai usar e vai ter tudo. Tranquilo? Depois dessas sugestõezinhas aí, ó, eu coloquei sugestões de aplicativos, tá? Que eu acho que é o que nos interessa bastante. Olha, e até eu já fiz algumas atualizações, eu tenho aí sugestões de aplicativos de edição e produção de vídeos. Veja, eu, Andrei, uso dois aplicativos. Dois. Tá? Esse primeiro PowerDirector, tá? Esse de cima, esse PowerDirector, é o que eu uso no celular pra editar. Ele é, vamos dizer assim, uma cópia desse Camtasia Studio que tá do lado dele. O problema é que o Camtasia Studio é de computador e o PowerDirector é de celular. Então com o meu dedinho numa aula raiz, eu edito em mais ou menos cinco, seis minutos. cinco, seis minutos. Depende muito de quantas partes tem a aula. Tá? Então aí eu só vou, se ela tiver uma parte, é cinco minutos. Com esse PowerDirector. aplicativo gratuito. Gratuito. Custo zero. Tá? Pra quem gosta de abrir computador e mexer, o Camtasia é a cópia do PowerDirector. O Camtasia é, vamos dizer assim, é um dos aplicativos iniciais pra quem tá aprendendo a editar vídeo. É facílimo. e olha que eu era preguiçoso e era raiz assim pra mexer. Agora eu não tenho paciência de abrir o computador, descarregar vídeo, não sei o que. Não, eu prefiro editar no meu telefone que ele já tá lá. Já tiro do telefone e pronto. Beleza? Eu tenho esse do recorde. Esse do recorde, esse laranjinha, também é pra telefone. É pra gravar a tela do telefone. Ou seja, você pode montar uma apresentação dessa que eu tô fazendo aqui nessa palestra aqui pra vocês com o do recorde. Então essa palestra que vocês estão assistindo aí, ela foi feita com esse do recorde. Beleza? Ela é totalmente montada com isso aí. Só com ele. Fica essa qualidade de imagem que vocês estão vendo aí. Tá? Célular. Tripézinho de 7 reais e um microfone de 5. Tá? Totalmente. Só tomei cuidado com a iluminação. Tô aqui no meu escrito, tô aqui no meu iluminação, mas perfeito. Tranquilo? Depois eu tenho esse Sony Vegas ou o que as pessoas chamam de Vegas Pro. Tem muita gente que gosta dele no computador, tá? Tem uma pessoa que já gosta, já saiu da fase do cantar, já quer mexer numa coisinha mais, aí vai pro Vegas. O Sony Vegas é muito bom. Se você já se achar assim o tamporoso, aí você tem esse que é o assim, é o profissional. Pra quem gosta de edição e pra quem gosta muito de aulas editadas e tal, vou falar disso um pouquinho lá na frente. Aí você tem o famoso Adobe Premiere, que é exatamente esse que tá com esse eslogazinho aí, PR. É o Adobe Premiere. Esse é o profi. Se você se acha profissional fazendo essas coisas, então você tem que ter aí o danado do Adobe Premiere, tá? Que é pago, tá? O Adobe Premiere é pago. Beleza? Mas assim, você pode encontrar aí na internet que eu não dou muita sugestão. Tem gente que vende aí a forma mais pirateada, mas não funciona, tá? Mas esse é pago. Beleza? E assim, duas coisas que apareceram muito bem pra salvar uma tonelada de professores nessa crise. O Google Meet, que é assim, ah, você pode dizer, ah, mas o Google Meet é pra fazer videoconferência. É pra fazer videoconferência. Mas o problema do Google Meet é que ele faz a videoconferência, tu compartilha a tela e tu grava. Então, quando tu tá dando uma aula no Google Meet, tu pode botar pra gravar e quando terminar a aula tu bota pra dar a gravação e tá com a aula pronta. Tá? A edição não é muito boa porque vai estar naquela troca de tela, compartilhamento e tal, não fica essa carinha do jeito que eu tô aqui e tal, mas assim, é uma forma. Pra quem tem acesso ao Google Meet, é uma forma. E assim, e pra quem não tem acesso a nada, só quer gravar o slide e a voz, esse último aí, o PowerPoint. É incrível como as pessoas não sabem dessa função de gravar do PowerPoint. Oxe, o PowerPoint grava é grava, moço. O danado do PowerPoint, ele grava a apresentação. Quando você aperta o F5 pra apresentar, antes você bota gravar, aí você bota gravar e apresenta. Bota um microfonezinho que não precisa nem ser o microfone, aquele fone do celular que vem no celular que tem lá aquele microfone, você bota lá no computador e começa a dar aula explicando, você começa a explicar seus slides. Terminou, parou a gravação, vídeo pronto, produto audiovisual. Então, PowerPoint do teu computador que eu sei que uma tonelada de pessoas que estão vendo isso aqui já mexem no PowerPoint, pode ser uma ferramenta de produzir audiovisual. Beleza? tranquilo? Então, isso aí são algumas sugestões que eu dou. Ah, André, tu vai ensinar a gente a mexer isso aí? Não daria tempo, teria que ser um minicurso pra cada coisinha dessa ou pelo menos uns dois minicursos pra falar um pouco disso aí. Mas assim, olha, quer aprender a mexer com isso aí rápido? É só tu pegar o nome e bota tutorial e o nome do que tu quer mexer lá no YouTube. Tem tutorial de tudo, o YouTube ensina a fazer tudo. E assim, e vocês que gostaram mais dessa ideia do Power Direct do Record de celular, se depois quiserem conversar comigo, eu mesmo, eu dou todas as dicas pra vocês, mandando os áudios no privado aí, ensino vocês a mexer com isso aí que isso aí é uma tapa, tá? Você fica aí craque nisso aí. Beleza? Depois disso aqui, ó, eu trouxe pra vocês os dois principais, pera aí, os dois principais aplicativos que a gente usa pra exibição de audiovisual, que é o YouTube e por incrível que pareça o Instagram. Tá? É absurdo como aumentou e parece que tá pegando o danado do Instagram como base de vídeo, né? Porque vocês sabem que o Instagram agora tem aquela coisa do IGTV, que, por incrível que pareça, o IGTV foi montado pra ver se enfraquecia o YouTube. E aí parece que foi meio que um tiro no pé que o YouTube ficou mais forte. Aí pelo contrário que foi o que o YouTube fez, começou a abrir a possibilidade da ferramenta de você botar quiz, stories e tudo, ou seja, o YouTube viu que o Instagram queria entrar na área do YouTube, então meio que o YouTube começou a colocar funções do Instagram e parece que as funções do Instagram no YouTube foram mais bem aceitas do que as funções do YouTube dentro do Instagram. Tá? Então assim, teve meio que essa guerrinha, mais, tem muito professor que tá começando a usar o IGTV. Problema é que as pessoas não sabem a posição do IGTV, é incrível. Mas aí a gente vai falar, beleza? Depois disso aí, aí eu coloquei aqui exemplos de modelos para vídeos usados no YouTube. Vamos ver como são os vídeos, como são os produtos audiovisuais que você tem no YouTube, beleza? A primeira forma, ó, é o professor usando o famoso tecido chamado chroma key. O donado do tecido chroma key é exatamente um tecido como tá aparecendo nessa imagem aí, a pessoa grava na frente desse tecido, é um tecido verde, é um lençol verde, tá? Que você compra isso aí no Mercado Livre com vários preços, tu vai pendurar isso aí atrás, vai dar essa aula nesse tecido verde e depois você aplica o fundo que você quiser, você faz a edição que você quiser. tá? Então assim, a gente já tem programas que transmitem lives já, você faz uma live na frente do tecido verde e automaticamente a pessoa que tá assistindo tua live já assiste com o fundo que tu quer, que é um programazinho também que cresceu muito nessa crise que é o OBS, tem uma tonelada de professores usando o OBS, que é um streaming, tá? Que você usa pra fazer live, pra fazer vídeo, pra gravar vídeo, pra editar, pra gravar tela, então o OBS ele faz um monte de coisas que todos aqueles aplicativos que eu mostrei a vocês fazem e uma das coisas que o OBS faz é você aleitar o vídeo jogando aí no chroma key, você grava na frente do tecido e depois você bota o fundo que você quiser, tá? Já vou adiantando, é um vídeo que não, particularmente quando a gente vai ver estatísticas, ele não chama muito a atenção de alunos de ensino médio, tá? Pra algumas matérias funciona, mas pra nem todas funciona essa coisa do chroma key, beleza? Assim, agora pra alunos do fundamental 2, pra alunos mais novos que você pode encher de coisinha atrás de você, prende muita atenção, tá? Mas pra algumas matérias do ensino médio não fica bom não, tá? Agora quando você já vai pro ensino superior, pra área de concurso, já funciona bem também porque são pessoas que tem mais maturidade pra assistir essa danada dessa aula, mas é uma primeira forma que a gente tem no YouTube de aula educacional é usando esse fundo do chroma key. Então quando você pega uma aula no YouTube que você vê aquela coisa muito bonita atrás, se o cara tá aí, tá não menino, é um chroma key, ele gravou nesse tecido verde, beleza? Ó, depois disso aqui, eu vou ter uma aula de quadro, tá? Por exemplo, eu sempre digo assim, essa aula de quadro é você trazer, é você deixar a aula raiz numa forma gourmet, é você gourmetizar uma forma raiz. Você pega lá aula raiz com quadro de giz, aí no meu caso aí tá o meu exemplo, aí meu quadro preto de giz colorido e tal, aí eu transformo isso aí num vídeo, é como se eu pegasse uma aula raiz e jogasse pro aluno. É incrível como alunos de ensino médio, alunos que vão fazer vestibular, preferem muito mais essa aula raiz, você, você, vamos dizer assim, você deixar a aula raiz de uma forma gourmet, eles consomem muito mais essa aula do que todas as outras, tá? Porque aí você tem interação com o quadro, eles gostam que você escreva, porque muitos alunos assistem essa aula copiando e tal, parece que eles estão na sala de aula, aquela vibração, então eles adoram isso, tá? Então assim, por exemplo, no meu canal, vocês vão lá no meu canal Biologia com Tubarão, vocês vão ver que eu tenho uma tonelada de vídeos, assim que eu digo assim, vídeos raiz. O meu estúdio, ele tem esse quadro preto com giz, aí eu botei uma fórmica preta pra giz colorido, aí eu faço lá, faço tudo lá nesse quadro, beleza? Então a gente tem tudo aí, é o que a gente chama assim, é a aula do quadro no vídeo, é você transformar uma aula de quadro no vídeo, aí dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que tomar um pouquinho mais com iluminação, é aí que vai entrar aquela coisa do softbox, aí você tem que ter dois, ou tem que ter três, dependendo da iluminação, pra que não estoure no quadro, não dê sombra e tal, aí você tem que ter um pouquinho mais de trabalho, mas se conseguir, vocês vão ver que pra um público do ensino médio é a que dá mais retorno, beleza? Ó, depois eu tenho a mãozinha, a mãozinha é uma febre nos canais de cálculo, é uma febre, professores que não gostam de gravar imagem, gravam a mão, pega aí uma folha, tá? Você tem várias formas, tem vários tutoriais no YouTube, ensinando tu gravar na mãozinha, porque tu vai ter que gravar de cima, tá? Você organiza a letra, organiza o esquema, tem professores que não são de cálculos, são professores da parte humanas, da parte linguagem, que fazem a mãozinha montando mapas mentais absurdamente, espetacular os mapas, e é um tipo de aula que é uma aula mais rápida, é uma aula mais curta, mais objetiva, mas também tem muita consumação no YouTube dela, tá? Alunos que querem coisas mais rápidas, por exemplo, querem uma coisa mais rápida, uma explicação mais rápida, resumos, pra dar gatilhos pra o cara lembrar de assuntos, a mãozinha funciona bem, tá? Eu nunca gravei mãozinha, tá? Mas, quem não quiser botar a cara, quem não quiser isso, a mãozinha funciona muito bem, beleza? Ó, depois eu tenho a narração de slide, tá? Veja, essa narração de slide pode ser com a sua cara do lado, como eu tô fazendo agora, tá? E pode ser também sem sua cara, no PowerPoint você só vai narrar. Eu só vou adiantar a vocês que assim, a narração de slide, dependendo da narração, fica péssima, tá? Não adianta você botar o slide, pra ler o slide, tá morto. Até pra matérias que são mais subjetivas, eu dou sempre a sugestão que vocês usem tópicos e vão trabalhando tópicos, principalmente se você não bota a sua cara na gravação, tá? Porque se você não bota a sua cara na gravação, fica muito mais cansativo, é como se o aluno estivesse fazendo um podcast de um slide. Tá? Já vou adiantando, pra alunos de ensino médio funciona pouquíssimo isso, é pouquíssimo assim. Pra questão ainda funciona, mas pra aulas muito grandes não. Isso é mais pra alunos que vão fazer concurso, pra alunos concurseiros e alunos da graduação, que são alunos que têm, alunos do ensino superior, né? Que são alunos que têm um pouquinho mais de maturidade e já sabem o que querem. Aí funciona bem melhor. Mas pra alunos mais novos, a narração de slide, que foi uma das nossas primeiras formas de audiovisual, vamos dizer assim, no YouTube de forma direta, não tá funcionando mais tão bem. Beleza? Fica uma aula muito enfadonha. Mas eu sei que pra muitos professores nessa época de crise é a única forma, aí a gente tem que se virar com isso. Tá? E os alunos estão meio que engolindo, engolindo isso seco. seco, tá? Mas, pós-crise, se você quiser continuar com o seu projeto audiovisual, veja qual é o seu público pra você se meter com essa coisa da narração de slide. Tranquilo? Uma forma que... gravações externas, tá? Se você é metido artista e tal, se você tem essa desenvolvedora na rua, as gravações externas são ótimas, e se você também tem um mínimo de recurso pra fazer, porque tem umas que saem péssimas, mas se você tem um mínimo de recurso pra fazer essas gravações externas, é ótimo, tá? Porque fica meio aquela coisa do Globo Repórter, então isso prende bastante atenção pra algumas matérias. E até porque o aluno não tá acostumado a te ver fora, aí quando vem, tu tá dando aula de campo pra ele, mandando um vinho. Então isso pra ele, assim, eles... aí eles gostam muito dessa interação do professor, porque muito aluno pensa que a gente não tem sangue, pensa que a gente não vive fora a sala de aula. Aí quando você faz uma gravação, quando você faz uma aula de campo assim, interativa, e manda pra ele, mesmo ele não estando lá, funciona bastante. Tranquilo? Depois dessa gravação externa, ó, eu tenho essa gravação no quadro de vidro. É pouquíssimas pessoas no Brasil que fazem isso. Tá? Eu acho que praticamente no Brasil, só esse professor que tá aí na imagem, que é Marcos Murakami, que ele grava cálculo no vidro. Aí, assim, ele tem um quadro de vidro, tá? Ele bota esse quadro de vidro na frente, ele faz todo o cálculo no vidro. Aí, claro, que quando ele faz o cálculo fica tudo invertido. Aí, na hora da edição é que ele dá um giro de 180 graus. Veja, pra alguns assuntos de cálculo, é uma das aulas mais bem aceitas no YouTube. Tá? Porque o que é que acontece? É como se o professor estivesse dentro do cálculo, o cara dá os cortes do cálculo dentro, aí parece que o aluno, ele consegue enxergar melhor quando faz essa gravação de vídeo. Agora, claro, isso é um cara que já tá mais bem habituado com isso aí. Beleza? Então, é um cara que já tá muito mais à vontade pra fazer isso. Mas isso funciona perfeitamente, é uma forma de gravação. Tranquilo, quem quiser conhecer mais desse quadro de vidro é só ir lá no canal Matemática Rapidola. Ah, mas eu posso dar aula de biologia no vidro? Pode. Você pode dar aula de genética no vidro, fazer alguns desenhos no vidro, que vai parecer que você tá dentro do vidro. Fica perfeito isso, tá? Eu nunca gravei no vidro, mas assim, eu acho absurdamente sensacional essa gravação no vidro. Até porque fica tudo invertido e na hora da edição você... 30 segundos, ele inverte, a aula fica perfeita. Tá? É incrível, isso é incrível, fisicamente perfeito. Beleza? Isso são os principais exemplos que a gente tem de vídeos no YouTube. depois eu tenho um exemplo do modelo de vídeo para o Instagram. Só tem um modelo. Ó, no Instagram só tem um modelo. Que é exatamente o IGTV. Agora eu já coloquei aí. Olha, se você quiser gravar uma aula de biologia no IGTV, pelo amor de Deus, tem que ser uma gravação vertical. Você não grava para o IGTV na horizontal, porque vai cortar alguma coisa. Então, por mais que você queira mostrar algum slide, por mais que você queira mostrar um quadro, um experimento, ou qualquer coisa que você queira fazer, e você não quer mexer com o YouTube, você só quer mexer com o Instagram, bota uma coisa na cabeça. Por mais que você queira mexer com isso, mas só serve se for vertical. É incrível. Eu rio bastante com alguns amigos meus, professores, que se metem a mexer com isso. Aí vai, vai lá, começa a falar na selfie, lá fazendo na horizontal. Não é na horizontal. Se é para o IGTV, tem que ser na vertical. Ah, e se eu quiser gravar uma aula para os dois? Se você quiser gravar aula para o YouTube e para o Instagram ao mesmo tempo, vai ter que ser duas câmeras ou dois telefones, ou uma câmera e um telefone. Porque vai ter que ter uma na vertical, vai ter que ter uma na vertical, desculpe, melhor dizendo, para o Instagram e uma na horizontal para o YouTube. Então, o IGTV, hoje, por causa dessa crise, dessa agonia que nós, professores, estamos passando de produzir material, 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 isso aí, com certeza, aumentou muito. isso aí, eu acho que o Instagram já estava até pensando em quem sabe porque não tinha pego muito isso aí, porque a ideia era tentar furar no YouTube, não furou, não furou, mas agora até que deu uma crescida por causa da nossa necessidade, principalmente da parte educacional. Eu vejo um monte de perfil de professor que tem habilidade de acordo visual soltando coisas lá. Beleza? E até, você pode usar o IGTV como um aponte para o teu canal no YouTube. você pode usar o IGTV como se fosse uma pílula, como se fosse aquela parte interessante. Quer ver mais? Vamos lá para o YouTube, você deixa lá o link. Então assim, essas sacadas que você começa a virar meio que produtor quando você começa a mexer com essa parte do audiovisual. Beleza? Depois dessa parte aqui, ó, aí eu estou botando assim, sugestões para a utilização do audiovisual em sala de aula. Você que é professor de biologia, ah, como é que eu vou usar? Olha, tem algumas coisas legais que é assim, por exemplo, lives, que eu acho que hoje é o que mais funciona, né? Opa, passou aqui, pronto. Live, deixa eu botar aqui. Pronto, lives. Veja, as lives, elas geralmente, elas são hoje transmitidas pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Google Hangout, pelo Google Meet, tá? E pelo Zoom. Por mais que o Zoom esteja com todo esse problema aí, as pessoas falam muito do Zoom, mas tem gente que está, porque o Zoom e o Meet, tá? Ele faz compartilhamento de tela. Então tudo isso aí é feito live. E assim, live, que pra crise que a gente está, que a gente está passando com a pandemia, é o que está funcionando, é o que está salvando. Mas aí, passou, eu vou deixar de fazer live? Não, porque isso é uma interação. Isso ajuda em revisões de véspera, tira dúvidas, trabalho em geral, aulas. Você vai ter uma tonelada, você vai ver que depois disso a gente vai ter uma tonelada de coisa pra live. Tá? Isso vai salvar muita gente, principalmente dessas novas ferramentas, porque o Instagram e o YouTube já tinha. eu não coloquei o Facebook aí, que eu sempre digo, o Facebook é uma coisa mais da minha mãe, do meu pai, do meu avô e tal, assim, é uma coisa mais velha. Ninguém está fazendo mais live no Facebook, que pode, mas a gente sabe que o nosso aluno, dependendo da idade que você, do público que você esteja trabalhando, ele não está mais no Facebook, tá? Ele já está nessas outras plataformas, por isso que eu não coloquei o Facebook. Depois a gente tem aí, eu coloquei uso de vídeos, uso de vídeos, por incrível que pareça, você coloca um vídeo, aí você, ah, mas isso aí já tinha antigamente. É, mas tem gente que usa, a diferença é que hoje você não precisa carregar um DVD, não precisa carregar um videocassete, não precisa carregar a fita, não precisa carregar DVD, que antigamente a gente tinha que comprar tudo, eu ainda peguei um finalzinho, essa época eu tinha que comprar um monte de DVD. Agora não precisa nada, só você botar lá no YouTube e já tem tudo. Você pode usar como resumos, questionários, aula invertida, trabalho, apresentação, você tem uma tonelada de coisas. Eu coloquei essa coisa de apresentações de trabalho, porque você pode passar um trabalho para o seu aluno e pedir para ele fazer um produto audiovisual, faça um vídeo de tal assunto, que aí você vai ter uma tonelada de vídeos, pode ser mãozinha, pode ser stop motion, pode ser documentário, então assim, eles têm várias, e podem ter certeza que dependendo da idade eles fazem tranquilamente. É incrível que eles fazem bem melhor do que a gente, beleza? Depois eu botei aqui, ah, ainda tem revisões, essa coisa de revisões é envio de links, você pode fazer uma revisão, você faz um vídeo, você faz um vídeo seu de uma revisão e manda para os meninos via WhatsApp, manda o link para eles, ou via sala Google também, que está sendo muito usada, por causa dessa bronca, e a sala Google incrível, como todo mundo agora também começou a usar, ficou mais tranquilo, aí no WhatsApp. Depois eu tenho o Kahoot, eu não sei se todo mundo aqui já fez Kahoot, mas assim, o Kahoot eu acho que é um dos joguinhos mais bestas, mas que os alunos mais gostam. Olha, é incrível como você tem uma interação com o danado do Kahoot, que isso aí para quem não conhece, depois eu convido, depois você saia daqui, e para quem não conhece, vai lá no Google, bota Kahoot, você aprende facilmente a mexer nisso aí, isso é uma ferramenta para tu criar um quiz, tu vai criar um jogo de perguntas, onde tu vai projetar a pergunta em uma tela, e o joystick do aluno é o celular. Aí como é que você vai fazer isso? Você vai criar um exercício na forma de questionário, ou você pode criar até um simulado, porque ele vai te dar uma alternativa, você vai criar uma pergunta, ele vai te dar quatro alternativas, e você que está montando o Kahoot, você vai exatamente dizer qual é o gabarito da questão. Aí o que é que acontece? Quando você pega aquele questionário que você montou, que você monta direto na plataforma do Kahoot, rapidíssimo, eu com o celular assim, no começo eu levava 15 minutos, hoje eu levo 10 minutos, se eu tiver todas as minhas perguntas na cabeça, rapidinho, assim, questionários rápidos de 10 perguntas, porque agora a única diferença dos principais vestibulares é que ele só tem quatro alternativas, beleza, não tem as cinco alternativas. Mas assim, tem outras formas, tem verdadeira e falsa e tal, eu gosto mais dessa forma objetiva de vestibular mesmo, fica melhor. Eu gosto porque a aula de ensino médio para mim é melhor. Aí você faz o questionário, abre o questionário em uma tela que você está projetando por cara, e esse questionário, quando você bota play, vai gerar um PIN, um código. Aí o danado do aluno vai entrar no Google, vai botar Kahoot, aí quando ele abre, já vai abrir uma telinha no celular dele, pedindo PIN game. Aí ele coloca o número que aparece na tela. Quando ele coloca o número que aparece na tela, automaticamente ele entra no jogo. Quando ele entra no jogo, o celular dele, como está nessa imagem das mãos, vira esse controle remoto aí, com essas quatro cores. Aí ele vai ler a pergunta no slide, vai ler e marca. Você que vai dizer quanto tempo tem para resposta, 20 segundos, 10 segundos, e depois dá um ranking, vai mostrando quem sobe, quem desce. Olha, é incrível. Claro, se você usar com moderação Kahoot, isso vai te dar uma, vai te dar uma aula dinâmica aí o ano todo. Você vai ver que ele espere. Agora, se você também chegar toda a aula com Kahoot, não vai funcionar. Mas se você souber usar com moderação, esse andar desse Kahoot, ele vai te salvar num monte de assunto. Quando você vê que o negócio está para baixo, você, Kahoot, ele tem uma musiquinha, tan, 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 é engraçadíssimo o Kahoot. Para quem não conhece, e para quem conhece, já sabe que é uma ferramenta ótima para você trabalhar esse audiovisual dentro das aulas de biologia. Beleza? Ó, e depois eu tenho isso aqui, ó. Vídeos 360. Peraí. Peraí. Pronto, aqui. Olha, os vídeos 360, eu acho que são uma das melhores ferramentas que a gente tem nessas aulas de biologia do audiovisual. Por quê? Porque, assim, se você tiver com uma sala de aula que tem condição, as pessoas... Porque, olha, todos os celulares pegam. Todos. Aí, assim, para você rodar os vídeos 360, você tem que ter um óculos desse 360. Ah, mas eu vou comprar aqueles óculos de 300 que... Ah, não. Tu compra o óculos desse papelão aí. Esse óculos de papelão no Mercado Livre, se eu não me engano, é 5 reais, 4 e pouco. Aí você compra 10, 20, o que... Se você quiser comprar, porque até tem alguns colégios que já tem isso. Você abre, bota o celular na horizontal, porque ele vai ter lá duas lentezinhas lá. Quando você bota, vira uma imagem só. E se for 360, quando você vai mexendo a cabeça, a tela vai mexendo, tá? Qual é o detalhe? O YouTube já tem vários vídeos de biologia 360. A área de ecologia é absurda. Você bota lá oceano 360, ecossistema 360, sempre já tem alguém que colocou. Por que eu estou falando do YouTube? Porque, assim, eu vou falar desse Google Expedition que muita gente não sabe, mas se você não souber usar o Google Expedition, ou não quiser usar o Google Expedition, porque para usar o Google Expedition com os alunos tem que ter um Wi-Fi bom na sala, você tem que ter um Wi-Fi. Se não tiver um Wi-Fi, o YouTube já resolve. Porque você vai, você pede para os alunos, até com a própria internet do celular deles, a entrar no mesmo vídeo que todo mundo. Quando todo mundo estiver no mesmo vídeo que botar, você começa a passear com eles e deixa eles andarem na sala de aula. É incrível. E assim, a maioria dos telefones, a maioria dos telefones, quando você bota um vídeo 360 360 e bota o celular na vertical, automaticamente, eu vejo essa telinha que está aí. Está vendo essa telinha desse vídeo que eu coloquei aí? Lá embaixo, vê que tem do lado do tempo, tem tipo um óculos desenhado. Aquilo ali é a ferramenta para dizer que o teu telefone tem um giroscópio, que é exatamente a ferramenta que quando tu clicar nisso aí, vai botar a tela no teu celular na forma 360, que quando tu botar nesse óculos de papelão, ele vai rodar tranquilamente. Beleza? Aí você pode dizer assim, ah, mas aí só eu tenho um celular. Veja, se a sua sala não é muito grande, se a sua sala não é muito grande e você tem um celular do professor, o celular do professor funciona, o professor, se quiser fazer mais esse esforço, ele vai ter uma grande aula também nessa coisa 360, tá? Agora, falando desse Google Expedition, se você trabalha num colégio que tem Wi-Fi para os alunos e tem tudo muito bonitinho, esse Google Expedition ele é uma ferramenta espetacular, porque assim, dentro dele, ele já te dá vários cenários 360, por exemplo, tu chega lá no Google Expedition e diz, vírus, aí já vai estar lá um monte de cenário 360, vírus. Aí, você professor, vai se logar, você vai se logar no seu celular, você vai fazer o seu login, como você fosse o guia. Quando você faz o login, vai gerar um pin. Aí você manda todos os alunos que você quer participar, agora detalhe, vão ter que estar todos na mesma rede de Wi-Fi conectados. você vai mandar todos abrirem o Google Expedition nos celulares deles e você vai dar o pin a eles. Quando você dá o pin a eles, eles vão entrar na sala em que você entrou, ou seja, na sala que você abriu, que é a sala com as imagens que você quer. Aí você pode dizer, qual é a sacada? Todos os alunos vão botar esse óculos no rosto. O professor com o celular na mão, ele vai explicando e os alunos só vão ver o que o professor liberar na mão. Você vai dizer assim, ah, abram aí, olhem pra cima, vocês estão vendo em cima tem uma célula, embaixo tem outro vírus, do lado, ó, tá vendo? Vou mudar o cenário, você vai mudando o cenário. E um detalhe, se o professor tiver com um tablet, tiver com um celular que tem aquelas canetinhas, o que ele escrever na tela, todos os alunos, você pode botar uma seta, ó, procura aí onde tem essa seta, você procurar a seta, o aluno vai ver. Então assim, é espetacular. Você pode ir lá, você pode ir lá no danado do YouTube botar tutorial pro Google Expedition, é facílimo. Quando funciona, sai um espetáculo de aula, um espetáculo. E assim, ele não tem só a realidade 360, o Google Expedition também tem a realidade aumentada, ou seja, vocês vão ver que tem cenários que só servem pra 360 e tem cenários que só servem pra realidade aumentada, ou seja, você vai pegar o seu celular, vai botar na sua mão, é como se na sua mão estivesse aparecendo um vírus, aí você vai mexendo com o aluno assim numa realidade, que aí é o que eu digo, se tiver só o celular do professor e os alunos não tiverem acesso, se você quiser fazer o seu aluno feliz aí num dia diferente, você com o seu celular, você entra no Google Expedition, olha só as cenas com realidade aumentada, quando você botar na mão, bota na mão dele, é como se na mão dele estivesse nascendo um dinossauro, um animal, uma planta, você consegue mexer e o aluno mexer, é inacreditável. Eles vão gostar muito, principalmente os alunos também mais novos, Fundamental 1 e Fundamental 2, eles enlouquecem aí quando tá dando ciência. Beleza? Tranquilo? E assim, com isso, ó, tem também as dinâmicas com o QR Code, tá? Tem muita gente que usa já o QR Codezinho pra fazer exercícios, provas, resoluções de questões ou resumos de capítulos, porque assim, você pode pegar todas essas atividades que eu coloquei aí e codificarem elas num QR Code, vocês codificam ela num QR Code. Aí dá o danado do QR Code pro aluno, o aluno vai botar o celular, quando botar o celular, boom, atividade abre. Fica uma coisa mais dinâmica, tá? Ou você faz um, por exemplo, um simulado ou faz um exercício e no final bota o gabarito no QR Code. Aí pra ele ver o gabarito ele vai ter que ter pelo menos o trabalho de botar o celular pra o QR Code abrir. Então assim, o QR Code também é uma coisa que é uma coisa besta, é uma coisa que já tem um certo tempo, mas que na sala de aula também funciona bem pra esses recursos audiovisuais. Tranquilo? Ó, e depois disso, é com essa forma aí que eu quero encerrar aí minha apresentação com vocês, tá? Botei aí que estamos juntos. Foi um prazer estar participando, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa palestra tenha ajudado vocês de alguma forma nesse, vamos dizer assim, nesse pontapé inicial no mundo audiovisual, nas suas aulas de biologia, tá? E aí eu coloquei todos os meus canais aí de acesso, tá? Se vocês quiserem qualquer dúvida, quiser qualquer coisa, vocês podem falar comigo que eu tô à disposição de vocês, tá? Pra tirar qualquer dúvida, pra dar qualquer dica, e assim, professores, amigos de biologia, comecem a pensar com mais carinho nessa coisa do audiovisual, do EAD, porque isso aí é o que vai manter muita gente nativa no mercado de trabalho, é o nosso legado aí da crise, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado e quero novamente agradecer aí ao pessoal da comissão do primeiro congresso brasileiro de ciências biológicas online pela oportunidade de estar falando aí pra um monte de amigos, professores, e pra tentar contribuir em um pouquinho, nem um pouquinho que seja na dinâmica da sala de aula de vocês. Na minha funcionou bastante, tá? E tá funcionando, eu espero que funcione na de vocês também. Tranquilo? Pessoal, beijo no coração de vocês, viu? Foi um prazer, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí